Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e, né, dotada de força pra esplanar o que que é a música espiritual que leva as pessoas a sentirem o que se sente rapazalado. Então, é um momento lindo com muitos convidados, amigos maravilhosos, vamos estar aí fazendo esse show. Um disco, inclusive, bem difícil de ser encontrado por aí, né, Wagner? Difícil, difícil. De achar cópies desse disco. É, disco de sete faixas, contando a história da gente, a nossa visão sobre o mundo rasta, o homem rasta, tudo isso. Mas foi algo que pegou no coração de todo o Brasil. A rapaziada gosta, sabe? Negadinha adora, vai para o norte, nordeste, funciona. Todo mundo conhece o som da negadinha. O som da negadinha. O Wagner vai estar o programa todo conosco, mas agora vai mostrar uma das músicas. O Wagner tem muitas composições, são quantos discos ao total, Wagner? Agora eu estou completando, vou completar 15, 15 discos. Muitas composições já tem músicas novas, e tu vai mostrar uma música nova para nós, mas tem muito a ver com o agora, com o momento. Com isso que a gente está passando aqui, vocês aqui, né? A cultura no Brasil, essa loucura toda, enfim, é muito forte essa visão, como é que eu vou dizer assim? Essa esperança que nós temos que as coisas tomem um caminho cada vez mais nobre, mais forte, mais verdadeiro. que nós conduzam uma possibilidade de fazer realmente o que precisa ser feito. É isso, é um dos papéis da cultura e da arte, né? A luta pela resistência, e que as coisas que a liberdade de expressão siga acontecendo. Então, eu pedi para tu já nos mostrar essa música para nós, por favor. Patrulha, patrulha. São essas patrulhas que fincam agulhas, Que andam em bando e vivem matando Sem nenhum segredo Que seguem os passos Que cortam os laços Jogam os laços Jogam os laços E cortam os dedos Cortam os dedos São esses doentes Que plantam semente De dor e maldade Que fecham o cerco Que fecham o cerco E cheiram o esterro E negam a verdade Que usam o choque Em quem os provoque Querendo engordar-te Querendo engordar-te São sombras da noite Que usam a soite Quem tem os provoque Que ditam direitos E veem defeitos Em tudo que é novo São garras de um bicho E jogam o lixo Em seu próprio povo São garras de um bicho Que jogam o lixo Em seu próprio povo São tais inimigos Que trazem perigo Com sua alcateia Covardes lindos Sem luta São filhos daquela Maldita colmeia Que caçam os nomes Que matam os homens Mas não as ideias Que caçam os nomes Que matam os homens Mas não as ideias Patrões Valeu, Luiz Wagner Luiz Wagner Segue conosco O segundo bloco É todo com ele Falando sobre o show Que acontece nessa quarta-feira Lá no Dado Beer Acompanhado da banda Que é o... Amigos Leais Amigos Leais Certo, Wagner Bom, agora o papo É a programação De verão Do Santander Cultural Shows, oficinas E cinema Pretendem atrair Diferentes públicos Para falar mais detalhes Conversa agora A Luciana Tomaz e o Carlos Branco Sejam bem-vindos Aqui ao Estação Cultura Muito obrigada Pelo convite Bom, é uma programação Para encher O Santander Cultural Com os saudosistas Do cinema E também para um público Que busca muito Um cinema Muito específico Que é esse cinema dos anos 80 Mas também que tem Uma curadoria especial De um toque bem leve Como é que é essa curadoria E esse cinema, Luciana Tomaz Que foi escolhido Para esse verão Sim, para os corajosos Que seguem aqui em Porto Alegre Com esse calor Que depois desaba maior água Mas a gente segue firme Fazendo cultura No Cine Santander Cultural Trazendo os filmes também Que as pessoas querem assistir Nós temos todo um cinema Mais engajado Mais cabeça Mas para esse verão A gente resolveu relaxar total E fazer o cinema dos anos 80 E começo dos 90 Porque a gente nota Quando faz essa temática Que muitas pessoas Querem ir para a sala de cinema Que é aquele escurinho Gostoso Com ar-condicionado E a coisa mais importante Que acontece agora É rever Com o filho Muitos levam os filhos Para ver os filmes Que eles adoravam ver Nos anos 80 Isso é uma coisa muito legal Que está acontecendo Inclusive a gente até pensou Em fazer algumas sessões Só que agora não dá mais De cinema dublado Para as crianças menores Mas aí também O pessoal que gosta Gosta de ver Em inglês Como é a língua Do filme mesmo Mas assim Se nota isso Que a presença É total Sessões com 60 pessoas A lotação é 85 Nesse final de semana Então assim É um sucesso O pessoal gosta De ver essa temática Pois é, justamente falando Em quem está em Porto Alegre No verão Com esse calor todo Ir ao cinema É uma das maneiras De fugir do calor Pelo menos por umas duas horinhas Ali Numa sala com ar-condicionado Bem climatizada E essa questão De levar os mais jovens Eu também converso muito Com meu filho Que tem 12 anos Ele já cita Tipo, pai Esse filme tem referência Ele já usa a palavra referência E é muito interessante Que muitos desses filmes Que estão nessa programação São referência para filmes Que ainda continuam Circulando hoje Com o entendimento Na cultura pop Muito forte, né? Sim Inclusive o Gunis Ainda Ele traz Novos filmes Baseados no Gunis Essas criaturas Extraordinárias Esse novo que tem Então são filmes É o começo Do Spielberg O ET É o começo De toda essa leva Então são filmes Que ainda são referência E também Essa história Para nós É muito importante Da questão De entrar na sala Perfeita Para assistir um filme Que é onde O bom cinema Deve ser assistido E atualmente As cópias São maravilhosas Porque o colorido Está ótimo Está tudo Refeito O som 5.1 Coisa que não tinha Na época E isso aí O som faz uma diferença Total num filme desses E depois disso Claro Veio todo o IMAX Todo o 3D Tudo Mas o grande start Foi esse tipo de filme Todo De volta ao futuro O ET Os Gunis Todos esses Da programação São o início Dessa nova leva E continuar sentindo Essa sensação De assistir o filme De uma imersão Não aquela coisa De para Para ir ao banheiro Para para não ser Que dando pause Ou outras pessoas Interrompendo Além do cinema Também temos os destaques Na programação musical Nós vamos ter dois shows No verão Um com o Marcos Vale No dia 31 de janeiro Agora O Marcos Vale Grande compositor brasileiro Autor de grandes clássicos Da música brasileira E no dia 28 de fevereiro Nós temos uma reunião Inédita Exclusiva Para o projeto Do Santander Cultural Projeto musical Que são três Violões de sete cordas Os três jovens Violonistas de sete cordas Que são o Jean Correa O Rogério Caetano E o João Camarino Então eles vão preparar Um show especialmente Aqui para o Santander E faz parte também Dentro da nossa programação Da oficina de choro Que nós realizamos Já há 12 anos No Santander Cultural Que tem revelado Vários jovens Importantes nomes Assim do choro No Brasil Então esse Durante o mês de fevereiro Os professores da oficina Vão estar preparando O material Para o próximo ano Que inicia em março As oficinas As inscrições Estão abertas E no dia 28 de fevereiro Dando início A essa programação Do ano Na área de choro Essa reunião inédita Desses três grandes violonistas Os ingressos já estão à venda Tanto lá no Santander Cultural Como no site E eu acho que é uma programação Bem interessante Para o verão O Marcos Vale É importante procurar cedo Porque a procura Está muito grande Já de ingressos Ele sempre lota Quando vem a Porto Alegre Então é uma programação Bem interessante Para esses meses de verão E vai ser realizada No Grande Hall Lá embaixo Que é muito bonito No prédio do Santander Essa vez não é no atro É no Grande Hall Do Santander Cultural Até para ter Uma possibilidade De maior número de pessoas Porque geralmente Os shows do Marcos Vale São espaços Geralmente maiores E sempre lotados E é interessante Que a maior lotação Do Santander Cultural Sempre durante o ano É no verão É incrível isso Que a gente pensa Não, muita gente sai Tem muita gente na praia E tal Não, mas Sempre a melhor lotação Do ano São os meses de janeiro E fevereiro Nos shows Bom, falando Desculpa Eu queria falar Não, só queria dizer Que além disso Por que essa procura Do verão Porque tem toda No site Santander Cultural No www Simplesmente tem Todas as oficinas Tem maravilhas De oficinas De verão Gratuitas De libras De várias coisas De tapeçaria E outras Que é um bom Divertimento E não vale a pena Perder Principalmente Por ser gratuita E estar à disposição Então lá Vocês conseguem Se inscrever Pelo próprio site Do Santander Cultural E a programação Do cinema Essa grande programação Com várias Fechadas nesse núcleo Sessão da tarde Nesse tema Sessão da tarde Também os ingressos São preços populares Esse Todo verão Vai ser ingressos Únicos De 4 reais Então o que gastaria Para ir no shopping Uma pessoa Pode levar a família Para o Santander E com os pequeninhos Também Então é um preço Realmente acessível 4 reais Hoje em dia É muito difícil De tu ter E os shows Tem preços De 12 reais Se quiser comprar Antecipado Também Procurando informações Lá no site Santander Cultural Onde também Onde tu também Consegue com informações Da programação inteira Do cinema Que é uma programação Bem extensa São quantos filmes? São 26 filmes E até dia 28 de fevereiro Certo Queria agradecer A presença de vocês Os dois aqui E convido mais uma vez Fazer o convite Para que as pessoas Passam na Santander Santander Cultural Que está com uma programação Bem interessante mesmo Obrigado Muito obrigada Pelo convite Até a próxima E agora mais uma dica Para quem vai estar Agora em Pelotas Ou vai estar passando Ou quem está por lá mesmo Quem mora na cidade Começa hoje E vai até o dia 26 de janeiro O Festival Internacional Sesc de Música Em sua oitava edição O festival apresenta Nesta edição Mais de 50 espetáculos gratuitos Com a participação De nomes nacionais E estrangeiros Dedicado a música de concerto O evento é um importante Espaço de formação De jovens instrumentistas Entre as atrações Estão grupos como Carlos Malta E Pif Moderno Do Rio de Janeiro Que tu está vendo aí As imagens neste momento Eles se apresentam amanhã Terça-feira A partir das 8h30 da noite No Teatro Guarani O festival conta ainda Com shows Por diversos espaços Da cidade E ainda nesta semana Será possível acompanhar O trabalho de nomes Como O de Cello E Sembol Da Alemanha Spock Frevo Orquestra De Pernambuco A banda sinfônica Do festival Com regência De Marcelo Jardim Entre outras Tantas atrações Informações sobre o evento Estão no site Sesc Ifem RS .com.br Barra Festival Bom, e para quem curte Zé Ramalho E quer ouvir O Paraibano Ele estará em Porto Alegre No dia 16 de março O show será No auditório Araújo Viano Comemorando Quatro décadas De carreira A gente vai para o intervalo Curtindo Zé Ramalho Daqui a pouco A gente volta Com mais Luiz Wagner Ao vivo Aqui no Estação Cultura Vem trazendo de longe As cinzas do velho leão Oi, já é bem Como é campo Apitando Chamando os que sabem do trem Oi, o trem Não precisa passagem E mesmo bagagem do trem Vá! Vem! Quem vai ficar? Quem vai ficar? Ah, quem vai partir? Pois o trem está chegando Está chegando na estação Estação Cultura Está de volta Para falar de duas oficinas De formação em dança A bailarina Paula Fim Ministra no Meme Santo de Casa Os cursos Iato, Vivência E Oficina de Castanholas Na oficina A bailarina Paula Fim Vai apresentar as castanholas Como instrumento de percussão Que pode ser utilizado Em outros gêneros Além do flamenco A minha ideia É trazer a castanhola Como um instrumento Apresentar A forma de tocar ela Que é bem específica Mas dar uma brincada Falar bastante Sobre a estrutura musical Do samba Que é o ritmo Que eu estudo Então experimentar A proposta é Que as pessoas venham Para aprender castanhola Mas para experimentar Novas possibilidades Outra oficina Administrada por Paula Fim É Iato, Vivência Durante a atividade Que acontece neste mês de janeiro A artista vai compartilhar Com os alunos O processo de criação Do espetáculo Iato O espetáculo O espetáculo foi indicado Em dez categorias Do Prêmio Assorianos de Dança De 2016 Sendo premiado Como melhor trilha sonora E melhor bailarina O Iato Ele é um espetáculo Muito importante Para mim Porque foi meu primeiro Espetáculo solo Que eu fiz junto Com o coletivo Que é o Coletivo Autônoma E o Iato Vivência Ele é uma oficina Que vem Dividir com as pessoas O processo de criação Desse espetáculo Então Nós artistas A gente passa por momentos Muito importantes Bonitos E enfim Fortes Dentro da nossa Pesquisa Que muitas vezes Não vai para a cena Na cena A pessoa vê uma coisa Pronta Então Chega a ser egoísmo Não dividir com as pessoas Esse processo E fazer com que elas também Recebam no próprio corpo Isso que eu passei Dentro da minha pesquisa Então a ideia do Iato Vivência É isso É que as pessoas Vivenciem Com o seu corpo A pesquisa que foi Esse projeto Que é um projeto Que fala sobre Os quatro elementos Da natureza Então Tem exercícios Que a gente fez Na construção Assim De cada elemento E a gente vai guiando isso Estamos de volta Com o Luiz Wagner O nome de referência Na cena musical gaúcha Na cena brasileira Até internacional Principalmente quando o assunto É samba rock E reggae Mas falar do Luiz Wagner A gente fala Também toda a questão Da jovem guarda Uma série de coisas E vem de lá Festivais Uma série de música Popular brasileira Verdade E o Wagner Se apresenta Nessa quarta-feira No Dado Beer Lá do Bourbon Country Com a banda Amigos Leais Para lembrar Os 30 anos De lançamento Do disco O Som da Negadinha Um disco ao vivo Um disco De reggae Muito em cima Da doutrina Rastafari Isso Wagner Foi 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 um aspecto De busca E uma maneira De conseguir falar Sobre as coisas sociais Que eram muito importantes Para mim Conseguir uma abertura Política Na letra Na forma de falar E aí O reggae Me deu essa possibilidade Eu era Naquela época A gente tinha muita dificuldade Que era o começo de tudo Para gravar Com os ecos Que eu não tinha Vai que dá Aí está Vai tentando Fizemos um disco E foi muito bem aceito Pela rapaziada No Brasil Eu tenho muita alegria Em relação a esse trabalho E agora Veio através Da Carraço Produções Vem fazendo O desenvolvimento Desse disco Do Revival Dos 30 anos E aí Estamos Feliz Vai ter lá Serginho Mó Convidado Tonho Croco Que estávamos falando A Tati Portela E o Paulo Dionísio Irmãos Que vão participar Do show comigo É mais a Rick do Contrabaixo Tem o Rick do Baixo Rick que dá motivos óbvios Dá motivos óbvios O Catatau Fernando Catatau Rás Vicente Marquinhos Farias Teclados Tenta Santurna Gustavo E o interessante Que a gente falou Agora do Tonho Croco A gente estava falando aqui Em off do Tonho Croco Porque a tua sonoridade E as tuas composições Conversam Dialogam Com muitas gerações Então tem uma galera Muito nova Fazendo coisas Já tendo o Luiz Wagner Como referência Sendo esse um dos primeiros Discos de reggae lançados Aqui no Rio Grande do Sul Dedicado ao reggae No Brasil naquela época Realmente o reggae Falando sobre uma visão Do homem rasta Sobre a responsabilidade Com relação ao crescimento Da nossa gente A luta que é Os negros no Brasil E toda essa coisa Esse trabalho Sempre foi desenvolvido Com o máximo De sinceridade E honestidade Buscando o caminho Que nos possibilite Algo melhor Sempre Então essa é a luta Que eu sempre desenvolvi E agora fizemos Esse show Nós estamos muito felizes Com essa rapaziada nova Está bonito pessoal Eu vi cantar Cantar reggae Só de violão É bem danado Me falta aquele baixo Aqui na batera Vai estar pegado Com todo o povo lá Com todo o povo Mas já que tu está aqui E está com o violão A gente não pode deixar De te pedir Para fazer pelo menos Um sonzinho para nós E a gente estava pensando Que música a gente podia fazer Não sei o que Acho que uma música Que tem uma história interessante É a música que abre O disco Sim, sim E que também tu acabou usando ela Para participar de festivais Também tu defendeu ela No festival dos festivais Né Yeah Yeah Deixa eu ver Tá isso aí Vamo nóis Qual é a força do planeta, mano? É o amor que nos leva lá É o amor que nos leva lá Olhar nos olhos com doçura É o amor que nos leva lá Olha aí a mãe e o santo filho É o amor que nos leva lá Por isso que eu digo Não negai Não negai Não negai Não negai Não negai Não negai Pegai na mão da sua dama É o amor que nos leva lá E se encontrar por si o mesmo É o amor que nos leva lá Por isso que eu digo Não negai Não negai Não negai Não negai Não negai Pegai na boca com papinho Papinho assim Ou já papinho Papinho Eu já falei pra nossa gente Longe dessa violência E o astral Pernando a mente Fosse fé na nossa crença Falei, mano Fosse fé na nossa crença Pernando isso Pernando a nossa crença Por mais que você aproveite Pode que não há quem fez Nego velho Deixa dito Que o crime não compensa Nego velho falou Que o crime não compensa Não Vai passear Não Vamos nós Usamos a negadinha Isso aí Falamos das nossas coisas E o que eu quero dizer É o seguinte Não negai Não negai Não negai Não negai Não negai Tá, tem isso aí Não negai É a música que abre o disco E são sete músicas Apenas nesse disco Que mais você vai colocar No show lá Que vai apresentar Aí tem Essa é O homem rasta Eu sei Que o amor Vem Pra quem Tem Verdade Falei, mano Verdade Eu sei Que o amor Tem Força, luz, paz Liberdade Ei Liberdade Eu vi punk no metrô New wave Daralô Eu vi os metaleiros É Eu vi Os metaleiros Bitnicks ao luar Eu vi hippie arrepiar Eu vi roqueiros Roqueiros Black power no poder Eu vi break na rua Eu vi os jacks Treviciados Eu vi os jacks Aí vê isso O homem rasta Que é respeito E é isso Bom, Wagner, vou fazer o seguinte Então, vou fazer mais uma vez O convite, então Pro pessoal aparecer na quarta-feira Lá no dado beer do Bubon Country Com banda Com a banda Amigos leais É Ele tá de Luiz Wagner O violeiro Mas ele é o guitareiro Ele estará com um instrumento lá Que faz jus Que lhe deu fama Pelo Brasil e pelo mundo Pelos festivais internacionais Tocando as músicas Músicas do disco Som da Negadinha E mais coisas Série de convidados Então a gente encerra O Estação Cultura Por aqui Obrigado pela tua presença Wagner E pela sua contribuição musical Para essa grande música brasileira Que também é feita aqui No Grande do Sul Porque o Grande do Sul Passa parte do Brasil Muito forte Eu quero lhe deixar aqui O meu abraço Alô, Silvio Abreu Obrigado, mano Alô, pessoal da Estação Estamos nessa viagem Toda vez que eu passo nessa Estação Eu gosto de deixar a mensagem Que eu Que eu traduzo no meu coração Que é a esperança De cada vez nós conseguirmos fazer Coisas mais profundas Alô, rapaziada Dado Beer Nove horas e meia da noite Na quarta-feira de 17 Tá Luiz Wagner E amigos leais E convidados Para nós tocarmos para você Domício, muito obrigado Agradecido E tudo de luz, meus irmãos Tudo de luz Vamos cuidar da nossa terra Excelente Ficamos por aqui E até um é ao vivo A partir da uma e meia Aqui no Estação Cultura Vamos embora Tá isso aí Vamos nós Qual é a força do planeta, manos? É o amor que nos leva lá É o amor que nos leva lá Olhar nos olhos com doçura É o amor que nos leva lá Tchau 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 Tchau